Olá meninos e meninas, eu sou o Teacher Gus E eu sou a Menhox E esse é mais um Faces da Morte E hoje nós estamos aqui com a presença do Reinaldo Oi gente, tudo bem? Ele aparece nas lives Ele trouxe um caso bastante peculiar aqui Um caso Que na minha Eu não gostaria de mostrar Eu não gostaria de mostrar, mas eu acho Que serve como um alerta Para os pais Ficarem mais atentos E não esquecer os filhos em casa Você conhece aquele filme, Esqueceram de Mim? Uhum Você conhece o jogo? Não Eu conheço, eu tive o desprazer de conhecer Ele falou que o jogo era muito ruim Eu não conhecia Aí eu fui conhecer Gostaria que eu não tivesse conhecido mesmo Porque esse jogo Vai trazer Cenas Bastante Evidentes Apesar de ser apenas uma insinuação Mais ou menos Porque a gente Não tem Não tem como ver esse jogo E não perceber isso É Não tem Vocês vão ver É Fiquem de olho aí Porque Vai ser complicado E eu acho que você vai se chocar Dessa vez Não tem como Você não se chocar com essa cena Que nós vamos ver Agora Vamos lá É uma arma de água É isso? É Ele está espirrando alguma coisa Eu vejo Eu vejo que tem dois homens estranhos Muito próximos dele Com um olhar esquisito Sim O Reinaldo chamou a atenção para o olhar Sim Veja bem que ele dá aquela baixadinha Isso Eu não consigo entender Ele está segurando De repente Para mim parece que ele está com dor de barriga Precisa não fazer o número 2 Você viu isso? Você conseguiu perceber? Não Eu percebi que ele chegou Encostou no inimigo E perdeu Morreu Não, não Vamos ser mais claros A respeito do que aconteceu Os dois homens que ali estavam Estavam olhando Com certas insinuações De cunho erótico Para a criança Sim Sim Se você percebeu Eles estavam olhando assim Olhando meio lateralmente Com certos interesses Pobre Macaulay Você sabia que depois desses dois filmes Ele ficou louco? É verdade É verdade Ele foi para as drogas Ele fez tudo É verdade Por quê? E esse grito? Imaginador Exatamente É, então Veja que o jogo Ele se resume nesse momento A se transformar E mostrar apenas a imagem Da criança Ele estava dizendo Oh no Por quê? Porque ele foi pego Não, ele não foi pego Ele gritou Você viu o grito De desespero Da criança Você acha Que se ele fosse pego Ele estava gritando Com aqueles olhinhos Ele ia falar assim Ele ia falar assim Oh, me pegaram É só Ele ia dizer isso Ah, ele ia falar Me pegaram Tá Eles não iam tampar a boca dele Com fita Não Não Eles iam falar Oh, estou pego E aí Simplesmente Eu tirar ele Estava no hotel Da casa E perceba Ao final Os bandidos ainda falam Isso vai te ensinar Uma lição Garoto Dois homens Com um garoto Fica aí Para a interpretação de vocês Você não achou chocante? Não Você acha normal? Normal Dois homens De interno Se encostando num garoto O garoto grita Ninguém encostou em garoto nenhum Não teve ninguém encostando Muito menos dois homens Teve sim Você encostou no inimigo E morreu Não, eu não estava jogando A pessoa que estava jogando Encostou no inimigo e morreu Não, não Mas mais além do que o jogo E com essa pergunta Você deixaria a pituca sozinha? Ela fica sozinha todo dia Com dois homens? Com dois homens? Sim, eu cheguei aqui Ela estava sozinha Com dois homens Dois homens Homens desconhecidos De terno Com aquele olhar? Mas vocês podiam Vistir terno E ficar com aquele olhar Eu deixaria ela Do mesmo tempo Homens desconhecidos? É A pituca não vai gritar Não, ela vai latir E vai morder É, eu ouvi dizer Que tem pessoas Que fazem esse tipo de coisa Com animais Galinhas Deixa sozinha Com dois homens de terno Isso, dois homens de terno Encosta na galinha E a galinha faz Cucu Que significa Oh no E foi ensinar uma coisa Muito sério Espero que vocês Tomem essa lição Para vocês Na vida Gente, é muito sério Cuidado com os seus filhos Não sei se você tem filhos Não deixe eles Junto com homens Dois homens Especialmente Desconhecidos E terno Muito obrigado Uma boa noite Para vocês Boa noite 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 Amém.